Música 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 Não muito, quanto é que eu tô gravando um vídeo Há um tempo, comecei agora Se vocês coisassem a imagem, desculpa É porque eu tô usando o salário da minha mãe e não compreendo o meu Já que eu vim passar o final de semana com ela Eu decidi gravar alguma coisa pra vocês Hoje é domingo Eu vim decidir isso agora Então meninas, antes de mais nada Me sigam nas minhas redes sociais O canal da minha parceria do canal Tá aqui na descrição do vídeo Vanessa Martins, tá bom? Vão lá, se inscreve Meus amores, ajuda também A levantar um pouquinho, né Eu sei o que vocês conseguem E é nada difícil, tá aqui na descrição e pronto Eu falo assim, não é nada doido E meninas, eu estou morta de saudade Se alguém me perguntar sobre o meu mega Eu tiro e coloco quando eu vou dormir Eu tiro, quando eu acordo Geralmente de noitezinha eu coloco Porque eu não gosto muito não, porque a rocha Meu célebre E é isso meus amores Estava com muita saudade de vocês Mas eu já estou voltando Eu ainda não comprei meu celular Por conta que eu vou comprar no cartão Da minha irmã E eu vou esperar ele virar E ela pagar pra eu poder comprar E é isso meus amores Tudo que eu for fazer eu vou filmando pra vocês Eu vou mostrar pra vocês o meu mega Mas hoje eu lavei a louça E vou mostrar pra vocês os brinquinhos Que eu comprei ultimamente Esse aqui tá rastafogado Então vem comigo meus amores Gente, esse aqui é o meu mega Vocês estão vendo Minha mãe também colocou Só que ela faz Ela tira e coloca Esse é o meu Eu tava falando com vocês Por esse aqui, ó Esse meu tablet E meus brincos Que eu comprei Esses são os novos Que eu comprei Desse aqui também São todos os novos Gente, que eu comprei Sim, eu comprei Isso tudo de brinco Se vocês quiserem Resenha Tipo de cada um Eu vou mostrar pra vocês E minha mãe Comprou pra mim Essa coluniazinha Que vocês sabem Que eu sou apaixonada por ela Que é da Avon E comprou desse tamanho Só isso Gente Eu tô comendo Tumano Cremozinho E vamos já pra feira Lá onde tá meu irmão E meu padrasto Gente, estamos aqui na sombra Da feira Eu espero meu padrasto Ajeitar ali os negócios E olha como é que tá meu cabelo Matheus tá ali Que ele é doidão E é isso, menina Muita gente tá querendo Ver minha tatuagem Ela tá assim Tá ficando ainda bonita Porque eu comi carne de porco E eu vou ter que ir lá Pra retocar o branco E ela ainda E ela ainda tá descascando Mas ela ficou muito bonita Sim Muita gente tá A de Anaísa Ficou feia Não ficou Só que ela ainda tá descascando E por conta que eu comi carne de porco Tá meio Mais ou menos Mas assim dá pra ver Mais ou menos E dá pra ver Que ela é bonita Estamos indo Pra casa agora Gente, estamos indo E é isso Gente, Matheus Agora tá pintando Meu cabelo Manhã tá ali E ele tá pintando Meu rato todinho Tô pintando De preto e azulado Gente, eu estou aqui Já é de tarde Eu já almocei E tô aqui com ele Né, Gugu? Eu já pintei o cabelo Já lavei Já tá sacando Já é de tarde E aí, Gugu? Então aqui, ó Manhã tá fazendo os crochê Tô fazendo crochê Vinha, cadê? Vinha aqui, mira Cadê? Ó o grosso Ele é gordinho, gente Gente, tá escuro Mas estamos aqui Fritando o peixinho No porquinho Tá aqui essa feinha Tá ali esse feinho E tá ali manhã E eu tô aqui atrás E o gato Então, meninas Eu vou encerrar o vlog Manhã tá ali Tá fazendo crochê Eu vou ter que encerrar Por conta que Como eu vou pra casa Que ela vai me deixar Como vocês sabem O salário dela Não vou poder levar, né? Eu vou encerrar Pra ele tá Que eu ainda vou ver Se eu posto hoje ainda Este vídeo, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado De passar um pouquinho Eu sei que foi pouco tempo Não vai matar a saudade De muitos disso Mas tudo bem Eu vou mostrar pra vocês Meu novo animal de estimação Gente, esse é meu novo animal de estimação É uma tartaruga É uma tartaruguinha E é isso Que é as coisas que eu tô agitando Lá pra casa Comprei outro Da Renodei Outro, né, gente? A gente tá achando churrasco Manhã Já tá aqui E eu tô chupando da tábua E tem a minha planta também Que é pra levar É a Barbosa Aquela ali